Nossa, pelo amor de deus, não posso morrer, mano. V2. Dropamo. Caralho, viado. Bora, irmãos. Departamentos. Esse treino vai dar certo, mas vamos ruxar por aqui. A zona de conflito está controlada. Telo superior, tem de boa. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. A zona de conflito está sendo dominada. Manda em reforços. Caralho, irmão. Explodiram o moleque aqui. Isso é louco. Nossa, eu tenho certeza que vai ter uns caras aqui atrás de mim. Caralho, irmão. Porra, o moleque está destruindo, mano. Nossa, mas vai ter uma rapaz aqui, viado. Vixe, matei o cara que eu não queria matar, velho. Olha as ideias, eu não estava nem mirando nele. Beleza, filho. Vamos embora. 3 barra 0 está suave. Ai, fodeu. É. Fudeu, 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 fudeu. Vixe, os caras vão estar tudo lá em cima na camperagem, maroto. Oi? Como foi essa, mano? Vai ter um trouxa lá em cima de novo. Morre, você. Time, vocês vão ter que... Vocês vão ter que falecer os caras aí, velho. Aqui é um cara. Eita, porra. O cara sumiu, velho. Segura esse redão, vagabundo. Vambora. Não faço a menor ideia de onde os caras vão spawnar. Espawnou trouxa aqui. Espawnou trouxa ali. Não é aqui, não. Beleza. Corre, negado. Nossa, mano. Olha os caras spawnando aqui. Mano, sai daí, velho. Você é chato. Quer saber? Eu vou ficar na zona de conflito. Vou deixar os caras virem até mim. Ixi, mudou a zona agora, velho. Olha só. Boa, ultimate. Ixi, Maria. Não, vaza daqui. Não. Mano, se spawna a cara aqui, eu tô muito explodido. Igual foi previsto por mim. Vaza e defendam as zonas de conflito. Veículo de reconhecimento subiu. Nossa senhora. Molecada. Olha o skill que eu tô perdendo, velho. Meu Deus. Dá pra ter levado uma galera aqui. Beleza, irmão. Vamos manter o streak vivo aqui, viado. Não pode morrer. Beleza. O inimigo detém as horas de conflito. O trem aqui tá perigoso. Vou sair daqui, viado. Ai, não, não, não. Nossa senhora, mano. Mano, eu tô muito fudido. Nossa, eu tô muito fudido. Nossa senhora. Caguei agora. Você tá é louco. Caguei. Foi demais, mano. Entupi o vaso de tanta cagada que eu dei agora. Ah, não. Mano. Só fui, viado. Nossa senhora. Caguei. De novo, caguei. Não sei nem quantas kills que eu tô, velho. Pra falar a verdade. Eu tenho que ser uma pessoa muito cautelosa aqui, mano. Mas muito cautelosa, cara. Putz. Mentira da porra, mano. Tô com medo de tomar uma snipada, mano. Tô prevendo uma snipada, cara. Onde você vai, teammate? Vai ter uma galerinha ali. Eu vou ter que subir aqui. Justamente por isso. Mudou a zona e os caras vão tudo sair dali, velho. Eu vou ficar aqui esperando. Nossa. 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 Nossa, mano. Quantos kills que eu tô, carai? 20? Puta merda. A zona de conflito está nas nossas mãos. Caralho, irmão. 20 kills aqui. Gameplayzinho, nerdão. Tem que manter o streak vivo, né, mano? Caralho, mano. Caralho, mano. Cadê os caras, velho? Porra, na moral. Essa é a vida. Conhecimento inimigo aí em voo. Eu vou sair daqui, mano. Eu tô 22. Ah, não. Mano do céu. Nossa, é o destino. É o destino, cara. Nossa, pelo amor de Deus. Não posso morrer, mano. V2. Dropamos. Caralho, viado. Que cagada que foi essa, mano. Cai logo, essa porra. Mano. Caralho, viado. Caralho, viado. Que partida é essa, mano? Porra, na moral. Agora eu posso me libertar aqui, né? Posso ruxar. Só tem duas balas na sniper. Ai, mano. O cara mirou em mim. Acabou as balas, velho. Acabou as balas de tudo. O voo de reconhecimento foi concluído. 40 barra 2. Mano, dropamos um V2 nos caras, velho. Caralho, 40 barra 3, viado. Vai acabar agora. Porra, foi maneiro esse V2, hein? Esse mapa é bom demais, mano. Você é louco, tio. A zona de conflito está nas nossas mãos. A zona de conflito, forte o inimigo a sair. Ué. É isso aí, então, mano. 41 barra 3. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Valeu. Fui. Tchau. 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 tchau, tchau. Obrigado.